Olá pessoal de Capricórnio, tudo bem com vocês gente? Eu espero que sim. Vamos aqui para a leitura de vocês, leitura semanal, coletiva e intuitiva. Válida por sete dias a contar do momento em que você chegar ao vídeo, tá bom? Gente, como eu disse, a leitura é coletiva, portanto não ressoa com todo mundo. É diferente de uma leitura individual onde somente a sua energia vai estar na leitura. Não ressoa com todo mundo porque cada capricorniano que está aí do outro lado, cada capricorniana e capricorniano que está do outro lado aí, tem uma pastral diferente. Está num contexto, numa realidade diferente, tem um signo ascendente, um planeta diferente. Então, se você não sabe qual é o seu signo, planeta, etc., a internet tem opções gratuitas de fazer o mapa astral, tá? É só pesquisar na internet. aí você vai saber qual é o seu planeta, signo ascendente, aí o que é que você faz? Para a leitura ficar ainda mais completa, você vai assistir a leitura do seu signo, que é capricórnio, e vai lá dar uma bisoiadinha na leitura do seu ascendente, tá? A leitura aqui é de todos os signos, portanto é só dar uma procuradinha no canal, você vai ver a sua leitura e vai achar também a leitura do seu ascendente, aí a leitura fica mais completa, tá bom? Muita gente também dá aquela olhadinha básica na leitura do namorado, do signo do namorado, da namorada, do patrão, mundo, entendeu? Para ver como é que andam as coisas, ok, gente? Vamos lá então para a leitura de vocês. Ó, já começou com um presente do universo, um as de copas ou um as de cálice, o universo aqui cuidando das suas emoções, ajudando você a estabilizar suas emoções, tá? Nós não estamos sós, não somos uma ilha, não é? E tudo está conectado e nós devemos procurar sempre nos mantermos conectados, porque nós estamos aqui no plano terreno, mas existe o plano superior e eles estão conectados, isso é fato, né? Então, o universo nos ajuda quando nós fazemos nossa parte e aqui o universo dizendo que está trabalhando para estabilizar aqui as suas emoções, o seu bem-estar, certo? Uma energia de manifestação mesmo, tá? Talvez notícias, um acontecimento, uma mensagem, algo de ação, de movimento, de manifestação de algo, ou seja, sair do plano mental e realmente manifestar, pôr em prática, tornar concreto, tornar real. É o fogo, a centelha divina do trabalho, da presença de espírito, do desenvolvimento pessoal, ok? Começou, começou bem. É, talvez já tenha aberto aqui sua leitura com o cálice, né? O presente aqui do universo sobre as suas emoções, porque algum acontecimento feriu seu coração, tá? Mas essa carta diz, não fique focado no que te aconteceu, isso aqui é pequeno diante de tudo que a vida tem de bonito e para te oferecer, o universo não está cego para o seu sofrimento, o universo não está cego para o seu sofrimento. O universo espera que você reaja, manifeste, realize, olhe para o seu fogo interior da centelha divina e saia dessa vibe aqui. Olha, agora veio uma rainha de bastos. Então, assim, você tem a energia necessária para criar, reagir, porque você tem a centelha divina, o fogo da vida dentro de você, do movimento, da ação. Então, olha, olha, deixa eu ver se você consegue ver, vou pôr assim, tá? Vou pôr assim. Você, entre duas cartas que falam de manifestar, reagir, trabalhar, levantar-se. E que você, isso aqui não define você, porque você é isso aqui, ó. Você é a energia do universo, não é um acontecimento na sua vida. Diz que a roda da vida é assim, né, gente? É fase boa, fase ruim, fase mais ou menos, fase maravilhosa. São ciclos, períodos, tá? É a infância, a velhice, são vidas que nascem, outras morrem, coisas que começam, outras que terminam. E essa carta diz que nós precisamos ter a presença de espírito necessária, a energia, a centelha divina que nós temos e que devem ser trabalhada sempre, pra gente viver a vida numa vibe bacana, porque é assim pra todo mundo, tá? Então, a gente tirar o melhor de cada fase da vida. E o que a gente tem que fazer é se recuperar dos processos difíceis que a gente passa e retomar a roda. Houve um momento aí, ou talvez você ainda esteja nessa energia, de achar que tá numa situação difícil que você não vê saída. Não consegue enxergar como você vai resolver, talvez dependendo de alguém, dependendo de alguma coisa, e isso tá te incomodando. A boa notícia é que, ó, é só você cortar essa cordinha aí. Talvez você esteja mentalmente, na sua mente, o problema tá maior do que ele é na realidade. Ok? Você tem o que é necessário pra se recuperar. Olha que bonito. Estabilidade. Momento em que você trabalhou e está colhendo ou, né, tá naquele momento de que as flores surgem antes dos frutos, mas a presença dessas flores significa que a colheita será boa. Cada flor dessa é um fruto. E você está em paz. Aguardando o momento de colher. Talvez desejando aí um projeto novo, recomeçar algo, ou começar algo do zero ou de uma maneira diferente. E tomara que seja isso, porque ela cruza. Ela cruza com essa daqui do sofrimento, né, que você passou. Cruza, então, você se recuperando aqui, porque tem uma página de paus e uma rainha de paus, você no meio ali, eles dizendo pra você, reaja. E aqui, um estado de espírito de querer começar algo totalmente novo. Que assim seja. Que assim seja. Epa! Três, olha aí, comunique-se com as pessoas, esteja com as pessoas, volte a conviver com as pessoas, comunique-se, fique conectado, celebre, celebre cada pequena conquista sua. De repente, você pode fazer parcerias pra te ajudarem a realizar algo novo e que você vai comemorar, porque dá certo. Só escolha bem suas parcerias. Mas, você vai celebrar. Olha aí, mais uma carta que fala de celebração, né. Aqui, é, um momento em que você celebra, com pessoas que colaboraram também com você, algo que beneficia mais gente, né. Mas, é um momento assim de, que você sente um crescimento pessoal pelas suas conquistas. você vai completar um ciclo dessa busca, não é? Vai completar um ciclo com uma boa colheita, olha, saiu até embaixo desta carta aqui, né. Tá vendo? A árvore cheia de frutos, né, um momento de esperar pra colher, já tá perto de, da metade pro fim desta colheita, né. E aqui você, ó, no final de um ciclo, uma completude de um ciclo, onde você conseguiu colher bons frutos mesmo. Tá? recursos financeiros, ou um projeto que deu certo, que traz contentamento, que traz alegria. Aquele momento de transição. Você aqui fecha um ciclo e talvez você queira começar outro, escolher se continua nesse mesmo segmento, vamos dizer assim, ou passa pra uma outra coisa, ou se faz isso mesmo, mas de uma forma diferente. Um momento aqui, ó, onde você, a sua colheita, né, crescendo novamente, talvez você comece algo novo, porque ela saiu também, olha, aqui embaixo da carta que fala de alguém desejando fazer algo novo, né, e aqui alguém que a colheita tá, tá no momento ainda de inverno, né, não é hora de colher, mas já foi plantado, tá? Então, neste momento, não há muito a fazer, normal, né, mas talvez você esteja aí desejando realmente fazer algo diferente, mas com duas cartas de celebrar, de fim de ciclo, muito positivas, acredito que vai dar certo o que você quer fazer. E, ó, tá vendo? Uma carta que fala de renovação do espírito, de perdão, de novas fases, recomeços, essa carta fala de quando a gente avalia nossa própria conduta, onde a gente errou e acertou para não cometer os mesmos erros, não é? não cair nas mesmas armadilhas, de se libertar, e aí, depois de toda essa análise, você se sentir renovado, querendo começar realmente de uma maneira diferente, tá? E aqui, ó, pode ser você ou outra pessoa, a voz da experiência, alguém que adquiriu uma bagagem que dá até para compartilhar com os outros, ensinar para os outros, dividir esse conhecimento adquirido, tá? Pode ser você ou alguém próximo a você que pode, de repente, ser aquela pessoa que te ouve, que te aconselha, que te orienta, com quem você se sente seguro em conversar, com quem você se sente segura em compartilhar, que te dá sempre bons conselhos, que quer o seu bem, sabe assim? Pode ser você ou outra pessoa, cada um ajusta ao seu contexto, tá certo? Vou pedir mais uma cartinha aqui, há mais algum conselho, alguma coisa que eu possa falar para os capricornianos e capricornianas, para todos os nascidos sobre o signo de capricórnio. a riqueza, tudo para dar certo, tudo para dar certo, tá bom? Bem-estar, tranquilidade financeira, tá bem positivo, tá? eu vou escolher aqui para você, capricornianos, uma leitura do Minutos de Sabedoria, tá? Vamos lá. Escolher não, eu vou, entre aspas, sortear, vamos lá. não interrompa a manifestação de carinho a uma pessoa querida só porque os outros julgam errado, consulte sua consciência e não dê ouvido às vozes de inveja e do ciúme. O carinho é o óleo que lubrifica as engrenagens da vida, que já é dura por si mesma. a vida sem afeição é um inferno, um deserto sem oásis. Conserve seu carinho dedicando as pessoas a quem você ama, tá? Então, olha aqui. Ok? As pessoas que compartilham da sua vida, que te apoiam, ok, gente, tá vendo? Muito bom. É isso, minha gente, um abraço pra você de Capricórnio e eu te espero na próxima leitura, tá bom? Um beijo. Música Música Legenda Adriana Zanotto